Música Gente, se inscreve no canal Dá sua unha pra valer, tem muita ansiedade no canal hoje Dá sua unha pra valer, dá sua unha pra valer Música Música Galera, bom dia Pessoal, iPhone 6 Plus O problema é que esse iPhone deu entrada Vê de outra assistência E faltando algumas blindagens Mas o problema é que tem incomodado o cliente Não é somente a falta das blindagens Ó, isso aqui tem incomodado o cliente A câmera fica nesse sentido Às vezes você bate um pouquinho aqui, ó Ela piora ou melhora É bem relativo A câmera self, câmera frontal, tá perfeita Perfeita a câmera Quando mudamos Este é o problema O que que acontece, galera? Vamos fazer o seguinte Vamos colocar alguma coisa aqui em cima Tem que estar bem centralizado no rumo da câmera Você tem duas opções para resolver esse problema Galera, desde já eu peço a você Se inscreva no canal Ative o sino, tá Compartilha aí com os amigos Que pode estar ajudando outras pessoas Amigos técnicos Ou mesmo uma pessoa física comum aí E passar por um problema desse Pode estar resolvendo em casa É bem simples Eu peguei um pedacinho de imã Que vem na tela do Moto G2 Mas você pode pegar qualquer imã Pode ser qualquer imã E olha o barulho, pessoal Que ela fica fazendo, ó Fica estalando esse barulhinho aí Então, galera O que que nós vamos fazer? Vamos abrir o celular Tem dois parafusos aqui embaixo E o aparelho, pessoal É engraçado que ele começa a esquentar Vamos fazer o seguinte Vamos colocar esse imã Atrás da câmera aqui, ó Esse imã vai trabalhar aqui atrás Vamos fechar o nosso aparelho Vamos observar a nossa câmera Ó O problema aí, pessoal Resolvido muito rápido Então Eu espero ter ajudado vocês Mais uma dica De iPhone No nosso canal Um abraço Que Deus abençoe Se você quiser Não vai afetar em nada Esse imã Se você quiser Pode fazer a troca Tá? Pode fazer a troca Da câmera A câmera A câmera dessa Custa aí 150, 200 reais Tá? Esse imã aí Não vai te custar nada Tá? Um abraço Fique com Deus Deus abençoe a todos aí Em nome de Jesus Deus abençoe a todos aí